o pessoal é tinha de bereia falando aqui eu tô cuidando da eternidade aqui minha e ajudando vocês caso vocês queiram também que tempo todo mundo é né mas a eternidade alguns vão ressuscitar para a eternidade eterna com cristo e outros para a morte eterna mas todo mundo vai para a eternidade uns para a esquerda para a direita é e uma coisa que eu tenho visto aqui na no meio gospel e pastores repetindo e influências repetindo sobre salvação que eu quero encerrar esse papo essa isso é sofismo o que é o sofismo desculpa que eu fiz uma cirurgia na boca sofismo é uma ideia errada sobre algo que de tanto você falar ela vai virando uma verdade e se torna uma fortaleza na mente que fecha a sua mente para verdade correta então a gente tem armas espirituais para derrubar fortalezas e anular sofismas né e vingar toda a desobediência para isso que serve armas espirituais tá bom não é para você ficar brigando com seu amiguinho de esgrima usando a palavra de Deus de esgrima mas vamos lá conversão não é metanoia vamos repetir com a tia de bereia conversão não é metanoia olha que legal não é todo mundo tá falando que é metanoia é mudança de mente é uma metanoia não porque é conversão se converter é fazer uma mudança na mente é uma metanoia não não é conversão salvação e novo nascimento tem a ver com mudança de natureza né é como se você fosse um porco morresse porco e ressuscitasse ovelha é uma outra natureza você morreu cachorro e recitou passarinho é uma outra natureza é muito mais que uma metamorfose muito mais do que um casulo que você vai entrar e vai virar uma borboletinha porque a borboleta ainda é uma lagarta no meio sabe que negócio não gente então é muito mais do que isso é mudança de natureza mas para isso tem que morrer um e reviver o outro tem que morrer o pecador em jesus na cruz e tem que recitar uma nova criatura um novo ser novo espírito a imagem de jesus e aí você vai caminhando de vitória em vitória de fé e fé e de glória em glória então vamos parar de falar quem conhece a tia de bereia vai saber e vai rir de quem disser que conversão é é metanoia não não é metanoia então não é muito pouco para justificar a morte do cordeiro de deus ele não viria para mudar a cabeça de ninguém porque o que acontece assim hoje tem eu tô pra falar de católico virando crente crente virando católico vira macumbeiro que vira é vira mulher vira homem vira lobisomem vai virando e vira de lado e vira de partido e hoje acredita uma coisa mas não acredita mais isso daí é confusão não é essa aqui no inferno é assim né aqui você começa a gravar o povo começa a manifestar os demônios manifestam mas vamos continuar aí o que acontece é você precisa nascer de novo e dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço morre o pecador por isso o batismo você morre sepultado na morte de jesus morre o pecador e renasce o santo é assim não é metanoia é novo nascimento é mudança de natureza morre o bode e vem e vem a ovelha entendeu como é que é então beleza vamos propagar essa verdade para te falar mentira beijo da tia tchau acompanhe nosso canal e faça parte desse projeto afinal a eternidade é o fim que desejamos certo é 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